Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música O pagamento em espécie deixou de ser a única opção para quem precisa dos serviços cartorários Já está em vigor a lei 10.937 Ela obriga que os 254 cartórios existentes em Mato Grosso Ofereçam a opção de pagamento por meio do cartão de débito O autor da lei é o deputado Valdir Barranco Dinheiro em espécie sempre é um risco para a segurança pública E para a segurança dos cartórios, do contribuinte Vai trazer mais transparência para o próprio governo Para o Tribunal de Justiça, para a Corregidoria do Tribunal de Justiça Que é quem fiscaliza os cartórios E também é inadmissível, nós estamos na era digital Daqui uns dias nem cartão nós não vamos ter mais Vai ser tudo no celular O projeto tramitava desde fevereiro deste ano Além de estabelecer a obrigatoriedade em oferecer o pagamento do cartão de débito Também deixa a critério dos cartórios Darem a opção por meio de cartão de crédito A Associação dos Notários e Registradores Fala das vantagens com a nova legislação Isso é muito bom para o público, para o notário, para o registrador Em virtude do troco E também segurança, por causa de assalto Então no cartão é muito mais seguro para todos Sandra, que é empresária e tem o dia a dia corrido Já está entre aqueles que preferem o cartão Você não precisa estar andando com dinheiro Não precisa estar pegando troco, trocado Não precisa estar já prevenindo essas coisas Já está tudo aqui, né? A lei 10.937 foi sancionada no dia 9 deste mês Não detalha qual a punição para o cartório que não cumprir a lei Ainda assim, é possível que o cidadão faça a denúncia no PROCON, caso isso ocorra O que fica claro é o apoio de quem precisa do serviço à nova lei Ah, demais gente, até feira a gente consegue pagar no cartão de débito Imagina num cartório Eu acho que facilita tanto a vida do cartório quanto a vida de quem está buscando o serviço Nenhuma iniciativa minha, já nesse segundo mandato O deputado estadual recebeu tantos elogios Tantas ligações Tantas mensagens do WhatsApp Da população, parabenizando pela iniciativa Então, eu acho que nós marcamos um golaço Tantas mensagens do WhatsApp